Música Prazer estar aqui com vocês, estou em casa. Então, muitos de vocês colegas, um prazer. Colegas de associação, colegas da URGS, produtores, alunos. Trazer algumas ideias, complementando muito do que já foi dito pela manhã. Então, acho que o doutor Sepúlveda trouxe a base do comportamento do consumidor. E a tarefa que o Júlio me deu, que eu agradeço muito pelo convite, e parabenizo o Nespra, eu acho que é um núcleo que tem contribuído muito para a pecuária, e cada vez mais nós precisamos de dados. Então, tendo morado na Austrália, que eu acho que é um benchmark para nós em termos de marketing e informações da cadeia, é muito bom poder ver que a gente está evoluindo aqui no Rio Grande do Sul também com esse tipo de informação que é fundamental e estratégica para a nossa cadeia. Então, eu vou ser rápida, eu tenho 30 minutos. Vocês já estão perto da hora do almoço, de tanto falar em carne, deve estar todo mundo morrendo de fome. Então, vamos lá. O homem é um ser complexo. Hoje a gente abre qualquer jornal, vê Donald Trump, vê Coreia do Norte, a gente entende como a mente humana pode ser complicada e difícil de lidar. Então, é um ser contraditório, é um ser gregário, é um ser racional, mas que tem suas contradições. E vocês já viram, pela própria palestra inicial, a quantidade de fatores que interferem nas nossas decisões habituais, não só de carne, de qualquer coisa. Em geral, o nosso cérebro tem algumas estratégias que facilitam as compras, facilitam as coisas para nós. Porque cada decisão que a gente toma, na verdade, a gente está gastando ATP, está gastando energia, está gastando tempo. Então, quando a gente usa marcas, quando a gente usa alguns indicadores, cor, etc., a gente aprende, desde pequenos, desde os nossos antepassados, na verdade, que se, sei lá, você tem uma carne que está verde, isso não significa que ela esteja muito boa. Isso foi um sinal para a gente que foi aprendendo. Sinais de qualidade que são a base que depois formam as nossas escolhas. Então, o que a gente vê, na verdade, do consumidor, é a pontinha do iceberg. O que está lá dentro, realmente, a base desse iceberg, é muito uma questão psicológica, que varia de momento para momento, varia se a gente está desempregado ou não, se a gente está com os amigos ou não, que idade a gente tem. Então, tem muitos fatores que interferem. Isso torna, obviamente, o comportamento do consumidor cada vez mais complexo, mas muito importante. Exatamente como o doutor Sepúlveda falou, ou o consumidor é ele quem decide, é ele quem está pagando, mas a cadeia, obviamente, tem que estar alinhada para entender essas demandas e procurar atender os diferentes segmentos que a gente tem. Se a gente for pensar nessa nova geração, e pensando nas tendências, o que está acontecendo no futuro e o quanto a gente tem que evoluir, é muito impactante a questão da tecnologia. Há pouco tempo atrás, a gente estava discutindo, e tem um livro novo, um best-seller, que está por aí, que chama Sapiens, que fala um pouco sobre a evolução do ser humano. E a gente está discutindo muito hoje quem vai ser o ser humano de amanhã. Muito provavelmente ele não vai se parecer como nós nos parecemos hoje. Provavelmente mais curvo, vocês vão ver a imagem seguinte, provavelmente com alguns chips implantados em diversas partes do corpo. E hoje a gente fala que a gente praticamente não envelhece mais, a gente troca as partes. Então, você vai lá, o joelho não está bom, você põe uma prótese, o coração não está bom, você põe uma válvula e assim por diante. Então, a tecnologia, isso tem evoluído de forma muito rápida. Então, o consumidor já não é mais o mesmo. E se a gente pensar nessa geração Y e Z, o pessoal realmente mais novo, a forma como eles estão se comportando e a forma como eles se comunicam é muito diferente. E não vai longe. Esse fim de semana eu estava falando com um amigo pecuarista e ele estava dizendo que o próprio capataz dele, entre uma canga e outra, vai lá e checa o Facebook, vê se está tudo bem, como é que está o WhatsApp, o que vai ter de almoço, etc. Então, assim, muito brevemente também o campo. Hoje o pessoal fala em 4G, se o 3G pelo menos funcionasse, mas, enfim, teoricamente está espalhado em todo o país e a comunicação está aumentando, as pessoas têm cada vez mais acesso. É muito comum essas novas formas de comunicação. Então, hoje a gente fala não somente em consumer, mas em prosumer. Todos nós também estamos produzindo informação. Quando eu vou em um restaurante e clico uma foto e posto no meu Instagram, no Facebook, eu estou fazendo uma propaganda para aquele restaurante ou para aquela empresa. Então, eu estou agindo como um agente dela mesmo. E tudo isso está mudando. Co-criação, inovação aberta. Existem várias empresas que estão trabalhando com esses conceitos, incorporando a percepção dos consumidores ao desenvolvimento de novos produtos. E esse é o resultado. Vejam que a gente já tem uma síndrome do Tex-Nec, então é o nosso pescoço, cada vez as pessoas mais curvadas. Então, a gente evolui lá do Neandertales e vai subindo, andando em duas pernas, mas hoje a gente está voltando a se curvar de novo. E para vocês terem uma ideia, dependendo da inclinação que a gente usa, o nosso celular ou tablet, etc., equivale a ter uma criança de 8 anos nas costas. Então, realmente é uma pressão muito forte que a gente está exercendo. Enfim, tem várias, circulando várias coisas aí. Acidentes, as pessoas que se batem na rua, que estão usando o celular, não percebem buraco. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo e a tecnologia é o que está ouvindo. Obviamente que a gente consegue surfar muitas vezes nessa onda também. Então, vocês lembram, no ano passado, aquela loucura de caçar Pokémon, que é um negócio que eu não entendo muito bem, mas, enfim, o pessoal andava caçando por aí Pokémon. Nada melhor do que uma oportunidade de vender Poké Burgers. Então, assim, sold out no mesmo dia, todo mundo queria. Então, obviamente que as empresas estão ligadas, ligadas nelas, tem que estar percebendo essas tendências, essa mudança que está acontecendo. E aquela empresa que entender melhor, esse novo consumidor, essa nova forma de se comunicar, ela vai ter vantagens óbvias em relação a isso. A emergência, a gente da internet das coisas, do big data, do que a gente chama do agro.0, é uma realidade. Então, muitas pessoas começam a trabalhar com isso. a gente tem várias empresas que estão investindo nesse tipo de coisa, e isso é muito importante. O maior conhecimento e o uso da tecnologia para entender realmente toda essa informação simultânea. E para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, a Tesco, que é uma grande rede varejista do Reino Unido, tem na Coreia, porque é um país que usa muito pouco tempo, as pessoas trabalham por horas demais e usam muita compra por telefone. Eles têm no metrô, aqui tem um carinha entrando no metrô, o cara vai lá, usa o celular dele, tem um QR Code, ele escolhe, como se estivesse no supermercado, isso aqui é uma foto, não é um produto real, e aí ele faz uma cesta de compras que é entregue na casa dele na hora que ele chega do trabalho. Então, assim, o mesmo teste fizeram em São Paulo, no shopping Cidade Jardim também, o Pão de Açúcar lançou uma ideia mais modesta, obviamente, difícil comparar a Coreia com o Brasil, mas, enfim, se tinha que ser em algum lugar, era São Paulo. As novas geladeiras, eletrodomésticos mais modernos, a gente tinha na Dinamarca um grupo que estudou o supermercado do futuro, e, obviamente, as empresas também estão trabalhando com isso, então, prato no futuro, acreditam que você pode ter um chip que você está comendo uma salada, um alface, você imagina que está comendo um steak, uma torta de sorvete, enfim, qualquer coisa. Tudo é possível. vários alunos ganharam o prêmio em design, estratégias, pensando. Essa geladeira, por exemplo, também é um trial, é um piloto, rastreia exatamente o que tem dentro da geladeira, te manda uma mensagem, dizia, olha, o leite está mais ou menos na metade, a data de validade da carne está vencendo, enfim, informações que vão estar conectando os produtos com aquilo que está na geladeira, que é um eletrodoméstico que tem mudado pouco, se a gente for pensar nisso. Isso vem de muito tempo. Se eu pensar lá no tempo que eu fiz meu sanduíche na Austrália, os australianos, pela questão da distância, muitos anos já usavam telemetria, já usavam controle por celular para abrir, por exemplo, porteiras de áreas mais afastadas para dar acesso a bebedouro ao gado, etc. Controle, rastreadibilidade. Então, existem várias tecnologias. Hoje, o uso de drones, identificação de pragas nas lavouras. Existem muitas tecnologias que estão sendo usadas e trazem benefícios muito importantes para toda a cadeia. E, obviamente, beneficiam, no final das contas, o consumidor. Vocês viram antes, essa é uma realidade. As pessoas, a tendência é que cada vez mais elas busquem mais informações sobre o que está sendo produzido, como está sendo produzido. À medida que a gente aumenta escolaridade, renda, etc., isso fica ainda mais importante. Acho ótimo que, em eventos, aqui a apresentação do Davi, a gente comece a incluir discussões sobre sustentabilidade, sobre manejo do Pampa, sobre meio ambiente. Eu trabalho, sou veterinária, mas trabalho na escola de administração num grupo que chama Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. Então, sem aquele ranço verde, mas sim como uma alternativa econômica interessante de manutenção social. E, realmente, esse gerenciamento da cadeia é um tema que tem trazido cada vez mais atenção. Tem uma aluna que vai estudar todo o roundtable da carne bovina, influência, o quanto as ONGs acabam impactando nas estratégias das empresas. Se vocês olharem o que aconteceu com JBS, Marfriga, etc., no norte do Brasil. E isso, no final das contas, é uma questão importante. Porque a gente vive num país que é rico, não existe nenhum outro país como o Brasil, com a qualidade ambiental que a gente tem, com a diversidade de ecossistemas que a gente tem, e a gente ainda valoriza realmente muito pouco tudo isso. Então, acho que é muito interessante a gente pensar nesse tipo de coisa e realmente trabalhar com empresas que, de alguma maneira, consigam trazer esse tipo de informação, não só para os consumidores, mas para suas próprias estratégias e mudão de visão. A gente sabe, em termos de tendências gerais, essa questão da redução do número de pessoas no domicílio. Tem muita gente morando sozinha ou domicílios pequenos. Isso mudou muito a percepção das indústrias. Eu lembro, no início do programa Carne e Angus, a gente tinha ainda o frigorífico Mercosul, era o único parceiro para a gente convencer o Mercosul que botar na gôndola um vazio de 4, 3 quilos não tem sentido. As pessoas querem um kit, elas fazem uma composição. Você não vai comer uma coisa só no churrasco, tem que entender o hábito do consumidor para isso. E aí, enfim, muda a embalagem, corta, vê qual é a melhor maneira, trabalha com o supermercado. Isso foi muito interessante. Hoje, se vocês forem pensar, tem um aluno que está aqui que foi fazer TCC, a gente está vendo novos modelos de negócio, como é que as empresas estão se oferecendo para oferecer carne de qualidade. Já tem, voltando muito, ao que era a antiga CICAD, que tinha as caixas de carne, com carne para churrasco, carne para o dia a dia, cortagem. Isso está voltando. Então, aquela ideia de você ter, como foi falado, as donas de casa perderam um pouco das habilidades culinárias, hoje não precisa. Você vai na internet, pede uma caixa com... Tem todas as porções cortadinhas, o quanto de cebola você precisa, já vem o azeite, já vem a carne picadinha, já vem o creme de... Vem tudo. Você só precisa montar. Você vira uma fábrica, uma GM dentro da sua cozinha. Sai perfeito. Então, o consumidor mudou e as empresas estão se adaptando para essa nova realidade de tipo de domicílio. Redução do número de filhos. Então, realmente, isso caiu. Tem um impacto grande também nas escolhas que as pessoas fazem. Envelhecimento da população. Isso vai ser muito impactante. Vejam que no Brasil a gente vai ter 30% da população acima de 60 anos em 2050. Isso impacta totalmente na nossa vida, na previdência, no tipo de produto, nas ofertas. Hoje a gente já tem circulando nos grupos. Vamos fazer uma colônia. Quando a gente ficar velho vamos morar todo mundo junto, os amigos. Está para surgir. Na Holanda, já tem há muito tempo. Prédios de idóia. Exatamente porque eles têm esse perfil de morar sozinhos. Então, muitas oportunidades surgindo nessa nova configuração. Então, realmente surgem desafios interessantes para a cadeia. A urbanização também é uma questão muito impactante. Obviamente que o rural se desenvolveu. As cidades do interior estão cada vez mais próximas. mas a gente ainda... Talvez no Brasil tenha Rio de Janeiro, São Paulo como grandes capitais, mas se a gente pega a Ásia, Singapura, China, cidades com mais de 10 milhões de habitantes são supercomuns. Isso traz um desafio gigante em termos de deslocamento da população, gerenciamento do lixo, abastecimento das cidades. Imaginem a coleta de uma cidade com 20 milhões de habitantes. A Itália tem um problema gravíssimo disso com relação à coleta de lixo, por exemplo, aquelas cidades muito históricas, muito apertadas. As pessoas produzem uma quantidade gigantesca de dejetos. E a gente tem que lidar com isso. Então, temas também que a gente tem estudado, aproveitamento total das coisas. A gente brinca que do boi só não se aproveita o berro. E, recentemente, na Dinamarca, eu estive com um grupo da Danish Crown, que é um grande produtor de suínos, e eles estão usando esse conceito de economia circular. Realmente aproveitando ao máximo tudo que é possível dos animais, gerando energia, aplicando, reutilizando água, uma série de coisas para tentar tornar a operação mais eficiente. E eles descobriram que o grunhido do porco, do suíno, ele tem várias frequências. Todo mundo aqui, eu imagino que já ouviu um suíno gritando. E aí eles descobriram que algumas dessas frequências são boas para espantar os pássaros do aeroporto. Então, os caras na Dinamarca têm uma experiência num aeroporto que eles ligam em uma determinada frequência, espanta, então evita acidentes aéreos. Então, você aproveita tudo realmente do porco. E acho que do bovino a gente tem muitas coisas para trabalhar também. Mais conforto em casa, toda essa questão da cidade gera. Olhem o desenvolvimento de cafeteiras, de home theater, streaming. Tem uma série de serviços que surgiram relacionados com isso. Essa emergência do espaço gourmet, etc. O próprio formato dos apartamentos e casas de hoje é influenciada muito por isso. Essa pressão de tempo, então, a conveniência é um fator fundamental para os consumidores. Mas a questão de conveniência com qualidade e sabor é o fundamental. O consumidor, de maneira geral, ele não vai abrir mão do sabor pela conveniência. Então, isso é uma coisa muito importante. Todo esse surgimento dos food trucks, das entregas, do gastroturismo, as rotas das cervejas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem várias rotas do sabor surgindo também. É realmente uma tendência global dessa valorização do local, de explorar também locais próximos que tenham atrativos ligando alimento e turismo. e a gente tem muito a desenvolver, principalmente, acho, aqui no Rio Grande do Sul, por toda a nossa origem variada, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, a gente tem uma facilidade, uma potencialidade gigante para explorar esse tipo de coisa. Pensem no desenvolvimento, por exemplo, da Rota do Vinho na Fronteira. Agora, recentemente, um dos nossos grupos lá da URGS, o pessoal do empreendedorismo, foram lá visitar as propriedades. tem várias em Bagé, Dom Pedrito, Guatambu, etc., que estão trabalhando com esse tipo de ideia, unindo uma pecuária que era tradicional, uma lavoura tradicional, produção de pastagem, etc., com essa ideia de enoturismo, de aproveitar uma região que é muito próxima da África do Sul e da Nova Zelândia. Então, todo esse movimento de food trucks, etc. Esse é um setor que vai continuar crescendo, aqui tem alguns dados da BIA. O setor de alimentos, mesmo com a crise, mesmo com uma redução que a gente teve em 2015, 2016, é um setor que está se recuperando. Vejam que o setor de alimentos e bebidas gira 614 bilhões. Esse ano vai gerar algo próximo disso. Crescimento de quase 30% ao ano. E se vocês olharem em especial o food service, é algo realmente muito impactante. Vejam a quantidade de negócios que existem próximo da casa de vocês, o desenvolvimento de novos bistrôs, pequenas lojinhas, restaurantes, etc. Então, é um setor que está crescendo. E o varejo também. Obviamente, tem uma tendência mundial de redução dessas grandes redes, dos grandes hipermercados. Eles, nos Estados Unidos, estão reduzindo muito. E essa emergência dos mercados de bairro, mercados mais próximos do consumidor, como oferta diferenciada, tem crescendo muito. Interessante se a gente olhar com relação ao food service, como é que as pessoas comem, como isso tem mudado também. Antigamente, a gente tinha as refeições tradicionais, o café da manhã, o almoço, a janta em casa, a gente preparando. Hoje, cada vez é mais comum ver as pessoas comendo sozinhas ou comendo com o celular do lado, querendo alguma coisa rápida para o horário do almoço. E se a gente pega os millennials, essa geração Y e Z, eles preferem mesas coletivas, que é algo que, ainda dependendo de onde você vai, as pessoas meio têm vergonha de pedir para compartilhar uma mesa. Essa nova geração, isso faz parte do dia a dia, nem se questiona, porque tudo é mais compartilhado, essa ideia de economia compartilhada. Os amigos são a fonte de referência para a escolha de restaurantes, então você usa realmente a sua rede social. Querem produtos diferentes, então não tem aquela neofobia de provar alguma coisa diferente, diferente, eles estão sempre em busca de novidades. Preferem orgânicos também, então tem esse apelo natural, que a Cristiane, fui da banca dela de qualificação agora na semana passada, então tem muito ainda a gente a explorar também, é que a gente vive num ambiente onde os animais já são criados livres, a passo, etc., então é natural que a gente não dê tanto valor para isso, mas se a gente pensar no potencial de exportação, que se abre com retirada de jaftose, etc., quanto mais informações a gente tiver sobre o que a gente produz, para vocês terem uma ideia, o Japão começou a rastreabilidade deles em 1960, os australianos, em 1960, para exportar para o Japão, então para ter certeza que eram livres de todas as doenças, um país que valoriza muito a origem, como é que esse animal foi produzido, etc., então é uma visão de muitos anos já trabalhando pela transparência da cadeia, algo que a gente precisa ainda aprender muito por aqui. E também, mesmo que o dinheiro esteja acabando, eles estão valorizando. Outra coisa fundamental, vejam o papel das mulheres nesses últimos anos, eu acho que isso é fundamental, a gente tem aí desde o Game of Thrones, quem assiste, é interessante ver uma história medieval, enfim, super ligada ao mundo masculino, como os papéis femininos se destacam, agora as mulheres na Arábia Saudita podem tirar a carteira de motorista, parece mentira, mas enfim, o mundo é cheio dessas contradições que eu falei para vocês no início, mas as coisas vão evoluindo. Que um grupo, as braseiras, já vieram a Porto Alegre, tem amigas aí, queridas, conhecidas da cadeia da carne, então realmente se destacando, entrando num mundo que também era muito discutido, mas com suas necessidades, com seus desejos, ensinando as pessoas a preparar seu churrasco, a curtir esse movimento social. Em termos de identidade e expressão, também é muito forte. A questão das marcas globais, a gente viu nos últimos anos esse movimento de fusão das marcas, grandes grupos, grandes conglomerados, é uma tendência até pela questão de competitividade, de escala, de volume, então a gente vê os símbolos, isso aqui, se você pegar as grandes marcas, Nestlé, Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, a quantidade de marcas que eles gerenciam no mundo inteiro, trabalhando, Apple, Samsung, e assim por diante, mas cresce essa questão da agregação de valor de marcas típicas, marcas locais, marcas artesanais, então tem muito a crescer. Vejam agora, recentemente também, toda essa função do Rock in Rio, com a chefe, enfim, não estava certificado, obviamente que a gente tem regras que precisam ser seguidas. Então assim, sou totalmente favorável ao movimento artesanal, trabalhamos muito perto na URGS, com o SEBRAE, com várias iniciativas, a gente tem que evoluir. Muitas vezes a gente sabe, a legislação, ela demora mais para evoluir. Se a gente for pensar em toda essa rapidez que está acontecendo do consumidor, essas mudanças sociais, elas são muito mais rápidas do que uma mudança de legislação. mas a gente tem visto incentivos. Tem muitas pessoas que trabalham em secretarias, no Ministério da Agricultura, essa ideia da desburocratização, de abrir o Ministério para a sugestão da cadeia, o que precisa melhorar, o que não está bom. Eu acho que esse diálogo é fundamental para a gente evoluir e conseguir atender. Não tem dúvida. A gente tem um espaço gigante aqui para as marcas e, em especial, o Rio Grande do Sul foi o primeiro. O Vale dos Vinhedos é a nossa primeira denominação de origem do país. Se vocês entrarem no site, hoje tem de tudo. Tem pedra, tem queijo, tem cachaça, tem café, tem um monte de coisa. Valorizando. Mas, obviamente, a gente tem regras, enfim, tem que seguir. Isso é uma tendência no mundo todo. A gente vê várias marcas de vague, enfim, é um produto supertípico, mas vejam que mesmo o verdadeiro Kobe Beef do Japão, eles estão em processo de criar uma denominação de origem. porque o verdadeiro Kobe Beef é de uma província do Japão específica, só tem 5 mil animais daqueles por ano que recebem a massagem da cerveja. O resto que é produzido é vague. Então, mesmo eles que têm essa carne, sei lá, caríssima o quilo, estão trabalhando com uma denominação de origem específica e só 10% realmente é exportado. mas chega aqui. Então, mesmo com crise, a gente tem carne de vague vendida aqui lá do frigorífico Goiás, preço do quilo R$ 1.485. Então, sim, tem mercado. A gente sabe que tem mercado, na verdade, para todo tipo de produto. Por quê? Porque a gente tem uma pirâmide social, estratificada, muito diferente e, obviamente, a gente certamente não come o vague como comem os japoneses, que comem uma fatia quase histológica, fininha. A gente aqui prepara e faz aquele cálculo clássico, carne sem osso, meio quilo, mais ou menos, por pessoa. Então, enfim, sai um pouco mais caro esse churrasco que vocês prepararem. Então, talvez seja melhor convidar para um churrasco japonês os amigos, se vocês forem usar a vague. Pelo menos eu, professora da Federal, teria que ser assim. Nunca se sabe. Bom, outras ideias. Na França também. Acho que a França é um belo exemplo. Os franceses tratam a carne de forma muito diferente. Os atributos dos franceses são diferentes. Aquela questão do sabor, de gostar de uma vaca muito mais velha, porque eles acreditam que à medida que aumenta a idade, melhora o sabor. Então, a macias não é um atributo tão importante para eles quanto para a gente. E, em especial, essa boucherie da França, de Paris, ele tem uma história familiar. Os caras são açougueiros há 169 anos. E ele desenvolveu um processo de criopreservação. Ele tem uma câmara fria que ficam circulando ventos de 120 km por hora lá dentro. Você pode manter a carne por quanto tempo você quiser. E ele tem o que ele chama de vintage beef. Então, essa carne aqui tem a lá da safra de 2000, o ano de 2000. ele vende para um restaurante duas estrelas Michelin, em Hong Kong. E o quilo dessa carne custa 3 mil euros. Então, existem tratamentos. A emergência do dry age agora, está todo mundo falando no dry age. Novas tecnologias também para um consumidor que está mais refinado, que quer inovação, que está buscando alguma coisa diferente. Então, a indústria tem que evoluir. A gente tem que sair do tradicional, carne, a vaca, o balcão, isso já está ficando meio passado. Então, a gente tem que começar a pensar em outras coisas e agregar valor. Se a gente pensar no case da Nespresso, eu acho que ela representa um pouco essa busca do consumidor. A Nespresso separou, um braço separado da Nestlé específico para o café, que é um mercado desse café monodose que cresce 30% ao ano. A Nestlé já está perdendo espaço. Eu estava olhando recentemente um relatório. Ele já tem cerca de 190 competidores no mundo todo. A Barão aqui que faz chá. Fizemos uma pesquisa com eles. Eles já têm, não sei se vocês já viram no Super, eles têm cápsula de chá que é compatível com a máquina da Nespresso. Inovando também na oferta de chá. Eles têm camomila, uma série de coisas. E aí o pessoal vai lá, compra. Essa ideia de usar o terroir do café para o consumidor ter uma experiência única. O George Clooney como garoto propaganda. vejam que 70% do café da Nespresso é brasileiro. Eles trabalham com uma certificação que eles chamam Triple A de sustentabilidade. Então tem toda uma preocupação também como esse café é produzido, questão social, etc. para garantir. E quando a gente vai comprar lá a caixinha com as 10 cápsulas, ninguém está olhando o preço do quilo do café. Se vocês forem olhar, não sei se vocês já se deram conta, custa R$ 454. Cada cápsula tem 5 gramas de café ali dentro. Então, na verdade, é uma oferta. A marca está te prometendo mais do que simplesmente o que está ali dentro da embalagem. É tudo uma proposta de serviço, de valor, de identificação, de orientação. Não é por nada que os caras têm uma loja praticamente do lado da Louis Vuitton. Uma loja de café na Champs-Élysées, que é provavelmente um dos endereços mais caros do mundo. Então está lá, vendendo café. Então, isso realmente é agregar valor, é trabalhar. E está isso aí. No mundo, os humors, o do-it-yourself, a ecogastronomia, realmente existe uma emergência, um crescimento, um espaço para produtos de maior valor agregado. E, sem dúvida, nós conseguimos, ou deveríamos conseguir trabalhar com esse tipo de mercado. E não ficar simplesmente competindo por preço. Que realmente fica difícil. desde 2002, se eu pensar lá nos resultados da minha dissertação, usando o processo decisório de compra, já havia um pouco essa percepção. A carne é um produto caro. E ela é um produto caro no mundo todo. E tem que ser um produto caro, realmente. A carne não é um produto simples. A gente vai comparar com a rapidez que a gente consegue produzir frango, suíno, etc. é muito mais trabalhoso. Desde o pessoal dos insumos que está aqui, desde a inseminação, como é que você prepara o pasto, todo o desenvolvimento. Um minuto, estou correndo. Então, já existia essa disposição para o pagamento de qualidade. Disposição para o carne natural, carne orgânica, as pessoas reconhecem. Então, vejam, isso era o início do programa Pampa, do programa Angus. a gente certificava lá mil, dois mil animais. Nossa, circulava o Estado conversando com produtores. Acho que o Fábio vende a tarde, depois a Fábio pode dizer que a percepção da Angus no mundo, no Brasil todo, eu acho que é certificar cerca de um milhão de animais até 2020. Então, vocês imaginem o crescimento que teve. É um nicho ainda. De tudo que a gente consome é insignificante, mas demonstra que tem mercado. As pessoas que compram, que trabalham nessa ideia de marketing integrado, elas querem repetir. Então, essa questão da inovação é fundamental. Não só na questão dos atributos, de embalagem, o modo de fazer, se a gente pega o sistema australiano de produção, meu Deus, se tem as estrelas, é um negócio super avançado para fazer uma palestra inteira sobre isso. A questão da inovação de posição também. Se vocês pegam a marca Taek, o Rubia Galega, é uma carne magra, saudável, para o dia a dia, dona de casa. Você tem posicionamentos específicos. Ah, não, a carne mais marmorizada, de churrasco, etc. Dá para trabalhar. Mas, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e algo que a gente tem estudado também, cartão vermelho, inovação de paradigma. O Schumpeter já falava, as novas tecnologias meio destroem, o que eles chamam de destruição criativa. presta atenção. Bill Gates, o Musk, que é irmão do Elon Musk da Tesla, o Richard Branson, que é da Virgin, acabaram de investir numa startup, numa empresa que está criando carne de laboratório. Chama Memphis Meat. No meio do Tennessee, que é super churrasco, os caras estão produzindo, essa aqui é uma das primeiras, carne de laboratório sem matar nenhum animal, com célula de tecido de animais. Porque eles estão vendo, o mundo está fazendo pressão, meio ambiente, bem-estar animal, sofrimento, tem muita gente parando de comer carne, então, assim, obviamente a cadeia tem que regir. Ah, nós vamos comer carne de laboratório, sei lá, tem um outro projeto que a gente trabalha que é com insetos. Então, assim, novas proteínas, novas formas de proteínas, já é alimento para peixe, etc. Já tem vários projetos usando food waste, para alimentar larvas de inseto que voltam para a cadeia. Mas já tem barrinha de cereal para as pessoas. A Bélgica já está produzindo barrinha com farinha de cricket. E as pessoas estão comendo, porque é uma proteína super boa. Então, essas tendências, elas estão acontecendo e elas não estão tão distantes quanto a gente pensa. Então, essa árvore, esses novos paradigmas dos três pilares, da questão de produção mais limpa, orgânico, local, a eco-inovação, a ideia de economia circular, tudo isso está impactando nos negócios. E a gente realmente tem um papel interessante. Não vou aprender muito mais, mas valores, enfim, da sociedade estão mudando. Realmente, os millennials levam em consideração essas questões de preocupações ambientais, de bem-estar animal. Então, por que as pessoas deixam de comer? Óbvio, é misto. Não tem dinheiro. O preço é, ainda, o principal. Para a maioria das pessoas, a renda é o principal. Mas, você tem os diferentes nichos que estão trabalhando com isso. Alguns artigos que a gente publicou também, com o grupo da Bélgica. que estratégias o consumidor usa em épocas de crise, por exemplo, em épocas de escândalo. Então, bom, eu posso ter um recall e ficar de olho nas informações, eu uso selos, ou eu prefiro nem saber como é que ele é produzido. Muitas pessoas, dentro daquela estratégia que eu falei com vocês, que as pessoas às vezes preferem nem pensar. Se você vai pensar como é que é feita a salsicha, se os homens soubessem como são feitas as salsichas e as leis. Então, às vezes é melhor nem saber. Mas, enfim, são estratégias. Ou não vou consumir, deixo de consumir, e assim por diante. Pesquisa americana de restaurantes, tendência. Então, a confiança e a transparência são fundamentais. Cada vez mais isso vai ser levado em conta. E hoje, qualquer coisa que acontece, vocês sabem que circula na internet em minutos. A gente fica sabendo na hora se estourou na esquina ali, algumas coisas. A história importa. Então, recomendo se vocês gostam, se não viram ainda o Grilltopia, que é bem legal, foi filmado aqui em Dom Pedrito, com o Perico, quem conhece. Então, o cara que procura o melhor grelhado do mundo, e ele vem conhecer os gaúchos, como é que a gente produz. Cara, é muito legal. O Grilltopia é patrocinado pela Helmonds, eu acho. Então, a ideia de ser natural, de sustentável, itens de estação, que é algo que a gente não valoriza, a gente usa, o Brasil tem várias estações, mas, enfim, a questão de respeitar a estação, o premium segue em alta, fat is back, então, a banha, a ressurreição da banha, agora é saudável comer banho, então, são ciclos, gente, o que vai e vem. E charcuteria também, então, está super em alta para os restaurantes, esse tipo de coisa. fica, então, por fim, esses desafios, eu acho que a gente tem muito, e na universidade a gente tenta entender algumas dessas coisas, essa questão de demanda, a Ásia, a Europa, as mudanças que isso vai trazer para a gente, o preço é um desafio, saúde, segurança, controle de resíduos, todos esses escândalos, eu acho que a gente precisa superar tudo isso, e mudar um pouco essa perspectiva, porque tudo isso prejudica o nosso setor, então, acho que a gente precisa trabalhar com isso, com mais transparência para os consumidores, a questão da qualidade é fundamental, então, objetivamente, certificação, trabalhar com ferramentas para isso, o bem-estar animal, obviamente, é uma tendência fundamental, e como veterinária, mais do que nunca, eu acho que é uma bandeira que eu defendo totalmente, há muito tempo a gente trabalhava com isso, com o MAPA, com o grupo da Unesp, do Matheus Paranhos, etc. mostrando para o frigorífico, não que ele é bonzinho, mas que isso vai trazer benefício também, o cara ficar cutucando na mangueira, você vai perder a picanha, vai perder o contrafilé, vai ter que fazer um toalete, quanto custa isso no bolso, enfim, trabalho que foi feito. Consciência ambiental, alguns artigos, fundamental, esse artigo é bem legal, porque ele fala, na verdade, o seguinte, que existe um equilíbrio, então, nem todo sistema produtivo tem um impacto negativo, bem ou mal, os bovinos transformam pasto, celulose, em proteína de alta qualidade, mas a gente tem que ter sistemas mais eficientes, para que realmente isso reduza o impacto, porque o metano, enfim, tem um impacto violentíssimo na camada, é o gás mais nocivo de todos, mais inclusive do que o CO2 das cidades, etc. por isso essa pressão no campo. E essa questão das carnes de laboratórios, insetos comestíveis, enfim, que estão aí, estão acompanhando. Então, acreditamos nessa ideia de produtividade, de agregação de valor, de usar a ciência, pessoal que trabalha com marcadores moleculares, com genética, com eficiência alimentar, com nutrição, isso é muito importante, certamente vocês que estão aqui trabalham muito com isso, a ideia do People, Planet, Profit, então, trabalhando com esse triênio, e a aplicação realmente de conceitos de economia circular. A gente tem trabalhado com isso, tem dois alunos agora trabalhando nessa ideia, então, utilização de bioativos, redução de desperdício, food waste, enfim, soluções para que a gente possa também não desperdiçar o que é produzido. A gente sabe que estima-se a FAO que 30% de tudo que a gente produz é perdido. Então, realmente, é muito insumo, é muita energia, é muito dinheiro que é produzido no campo e que acaba indo fora. Então, trabalhar com essa ideia de história, envolvimento, comprometimento na produção e experiência, harmonização, realmente o consumidor de hoje, peguem um Red Bull da vida, uma marca dessas, ela é mais do que uma marca, ela envolve as pessoas realmente na sua, no seu, dia a dia. E, desculpem se me passei do tempo, mas estou aqui aberta para as perguntas e agradeço a atenção de todos vocês, desejo um bom final de evento para todos no dia de hoje. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.